O que exatamente é essa carência regulatória que o senhor colocou no painel com relação à internet das coisas? A carência regulatória significa justamente se criar uma regulamentação ex post. Isso quer dizer o seguinte, a internet das coisas é um mundo tão novo, ele vai muito além de telecomunicações que a ideia é que todos os provedores de soluções de internet das coisas possam experimentar. Fazemos um modelo de experimentação para que depois a Anatel, o órgão regulador, o ministério possa regular aquilo que está funcionando. Porque no mundo de muitas incertezas e principalmente sobre as incertezas do comportamento do consumidor é muito difícil nós regularmos aquilo que é desconhecido. E sem dúvida nenhuma essa regulamentação terá que ser muito mais leve, muito mais voltada para um ambiente mercadológico que eu quero dizer o seguinte, como serão centenas ou milhares de provedores de soluções, o mercado irá se regular automaticamente. O cliente que não estiver satisfeito com a prestação de serviço, ele simplesmente migrará para outro fornecedor. É uma nova metodologia, uma nova filosofia que sem dúvida nenhuma exigirá muito das operadoras maiores e também do órgão regulador, que precisará ser mais flexível em relação ao modelo existente atualmente. Como é que se enxerga o papel das operadoras no negócio de internet das coisas? É claro que a conectividade é relevante, mas só a conectividade dá garantia operadora para mergulhar de cabeça no negócio de internet das coisas? Haverá também uma transformação muito grande na forma de atuação das operadoras. Obviamente a conectividade é algo muito importante para a internet das coisas. As operadoras hoje proverão parte dessa conectividade, porque outra grande parte, uma parte relevante dessa conectividade virá de frequências livres, virá de outras formas de transporte, frequências gratuitas. E as operadoras terão que ter uma visão muito mais de conexão, mas uma visão de integradora das soluções. O que nós queremos fazer, por exemplo, no caso da Algar Telecom, nós queremos conectar os milhares de provedores de soluções, sejam elas soluções específicas para diversos segmentos, com o público-alvo. Nós queremos ser o facilitador para que essas empresas pequenas, microempresas ou empresas grandes possam levar as suas soluções para o cliente final, seja ele qual for, e também termos uma plataforma básica que possa fomentar o desenvolvimento da internet das coisas. Eu diria provendo soluções de segurança de rede, provendo soluções de segurança de dados, podemos prover soluções tecnológicas também das mais diversas possíveis, que possam facilitar a vida dos provedores de soluções de internet das coisas, e que nós possamos conectá-los com os clientes. Porque neste novo mundo de IoT, nós estamos falando máquina, comunicando com máquina, mas sempre com o objetivo final de beneficiar uma pessoa, um cliente, pessoa física. E nós queremos estar inseridos neste ambiente de agregação de valor e de conexão das soluções.